E voltando com mais um vídeo aqui do curso gratuito do Ubuntu Server. No último vídeo, eu mostrei para você como acessar e fazer a configuração básica do sistema de monitoramento, o Zoneminder. Apenas uma errada. No vídeo, vou deixar um card aqui em cima, eu fiz a instalação e a configuração do Zoneminder e também fiz a configuração de três câmeras. Uma câmera PTZ, que funcionou muito bem. Fiz o teste também da minha câmera, que é um software instalado no Android, o IP Webcam. Ele faz a conexão, mas ainda não aparece o vídeo. Mas quando eu fui fazer a configuração do IPEGA, o endereço IP que eu coloquei lá no Zoneminder está diferente do endereço IP da minha câmera. Aí no vídeo eu coloco lá no final 159, só que na câmera é 188. Depois eu fiz o teste novamente, conforme eu comento no vídeo, não está funcionando ainda o protocolo RTSP. Já está bem documentado lá no meu projeto, no GitHub, que eu vou mostrar sobre esses bugs. Mas depois eu pretendo melhorar e gravar mais vídeos do Zoneminder. Mas vamos lá. Esse vai ser o vídeo onde eu vou mostrar os arquivos de configuração da solução do Guacamole, que é um servidor de aplicação para acesso remoto. Por exemplo, utilizando o protocolo RDP, SSH, Telnet, VNC. Então é um servidor muito legal. Mas vamos lá. Primeiro, já acessa o meu canal aqui no GitHub, que é o github.com.br Para me ajudar, ajudar o canal e ajudar todo o projeto, vai ter um botão aqui do lado esquerdo de seguir. Segue meu projeto no GitHub, me ajuda bastante a indexar todos os meus repositórios no GitHub, no YouTube e na pesquisa do Google. Mas vamos lá. O repositório dessa aula está aqui em repositórios. E todo o material técnico está aqui no meu repositório Ubuntu 2004. Demorei um pouco, que nem eu comentei no vídeo do Zoneminder, do acesso. Demorei um pouco para gravar os vídeos desse curso. Voltar a gravar os vídeos desse curso, porque eu estava trabalhando nos vídeos de desktop Mint, ferramentas para desenvolvedor. Mas já voltei. Para ajudar o meu projeto, não esqueça, tem aqui um botão de dar uma estrela. Dar uma estrelinha aqui no meu projeto. Me ajuda bastante a indexar esse repositório. Outra coisa importante, faça um fork para a sua conta, para poder customizar todos os meus scripts. E outro detalhe importante aqui, notificações. Se você quiser habilitar as notificações, agora eu volto a atualizar bastante esse repositório e você vai receber as notificações. E não se esqueça da guia aqui, problemas. Se você tiver problemas no script, melhorias, sugestões, manda para mim. Mas vamos lá. Vou minimizar. E primeira etapa, já vou abrir aqui o meu Visual Studio. Lembre-se que esse projeto, tudo é desenvolvido em Shell Script. E eu utilizo o Visual Studio, o Git e o GitHub para manter tudo atualizado. Primeira coisa, vamos lá. Já estou aqui com o meu projeto aberto. Ctrl J. E eu já vou fazer aqui uma grande atualização dos meus scripts. Porque nessa máquina já faz tempo que eu não baixo. Então vamos lá. Vou digitar aqui o comando git pull. Para ele poder acessar o meu repositório remoto lá no GitHub e trazer as atualizações aqui para o meu desktop local. Então já fiz aqui bastante mudanças, os bugs e tudo mais. Então vamos lá. Esse é o primeiro vídeo onde eu vou mostrar os arquivos de configuração da instalação do Guacamole Server Desktop. Para acesso a desktops remotos ou aplicativos. Então vamos lá. Vou acessar aqui o meu gerenciador de arquivos. Vamos subindo aqui um pouquinho, porque o primeiro arquivo que eu já vou mexer é o parâmetros. Então deixa eu abrir ele aqui. Bonito. Legal. Próxima etapa importante. Já vou abrir aqui em conf. E eu tenho aqui o diretório chamado Guacamole. Então vamos lá. Basicamente são três arquivos. Então eu tenho as propriedades aqui do servidor. Beleza. O Tomcat 9. Que eu ainda estou utilizando o Tomcat 9 na minha distribuição Ubuntu 2004. E o mapeamento aqui dos usuários. Muito legal. E para finalizar. Vamos lá também. Já vou abrir aqui o arquivo. Que vai ser o script da instalação do Guacamole. Aqui no meu servidor Ubuntu Server. Na versão 20.04. Lembrando que no meu GitHub. Eu já estou migrando a minha estrutura. Para o Ubuntu 22.04. Só que lá eu vou trabalhar diferente. Vou trabalhar com outras soluções. Mas o Ansible vai ser um pouco mais DevOps. Então vamos lá. E aqui o meu script. Que é o 20-Guacamole.sh. Então esses aqui são os scripts. Que eu vou trabalhar principalmente. Mas vamos lá. O primeiro é o parâmetros. Então vamos localizar. Para poder ficar mais fácil. Ctrl F. E eu vou digitar aqui o Guacamole. Muito legal. Então já localizei aqui no meu script. Diminui aqui só um pouquinho. Beleza. Então vamos lá. Esse é o script 20. Então lembre-se que esse vídeo. A instalação do Guacamole. Vai ser dividido em três etapas. A parte de configuração. A parte da instalação. E a parte de acesso. Então na parte de acesso. Geralmente eu vou falar. Principalmente dos logs. Mas a instalação do Guacamole. Eu vou precisar trabalhar com um arquivo. Que é de propriedades do servidor. Que geralmente vai ficar em. Barra etc. Barra guacamole. Barra guacamole.propriedades. É aqui que fica as propriedades do servidor. Das conexões. Existe também. Um arquivo. Que se chama. Mapeamento de usuários.xml. Nesse vídeo eu não vou usar. Eu vou abrir ele ali. Mas eu não vou usar. Por quê? Na versão 18.04. Que eu vou deixar até um card. Para você aqui assistir. Eu fiz o mapeamento. Utilizando esse arquivo. Só que agora na versão 20.04. Eu vou utilizar o banco de dados. MySQL. Porque ele traz mais recursos. No Guacamole server. É muito legal. Que ele habilita algumas coisas novas. Autenticações. E tudo mais. Então eu não vou utilizar o arquivo. De mapeamento de usuário. Mas está aqui. Caso você não queira. Utilizar banco de dados. E o arquivo de configuração. Do serviço do Tomcat. Que a gente precisa habilitar. Alguns recursos. No vídeo. De acesso ao Guacamole. Eu vou falar sobre os serviços. E os arquivos de log. Aqui bonitinho. Mas vamos lá. Primeiro. Eu tenho quatro variáveis. Importantes. A primeira variável. Onde que eu estou baixando. Aqui o Guacamole server. Ainda na versão. 1.5.0. Depois a variável. Que vai baixar. Aqui o client. Do Guacamole server. Geralmente o Guacamole server. Vai ser o servidor. Que vai receber as conexões. O client. Ele roda em cima do Tomcat. Então é um aplicativo. Que vai funcionar no Tomcat. Vou baixar depois. O arquivo. Que é as configurações. De autenticação. JDBC. Para ele poder. Se conectar com o banco de dados. MySQL. E depois. Aqui embaixo. Eu vou baixar o arquivo. Que é o conector. Java. Do MySQL. Para instalar e configurar. Aqui no meu servidor. Então. Os arquivos aqui. Que eu vou fazer o download. As variáveis. Tudo ok. Próxima etapa. Muito importante. Eu vou fazer agora. A criação da base de dados. Então. São as variáveis. De criação de base de dados. Vou criar uma base de dados. Chamada Guacamole. Depois. Vamos aqui embaixo. Então. Vou criar o meu database. Chamado Guacamole. Vou criar um usuário. Chamado Guacamole. Com a senha Guacamole. Para poder acessar. O meu servidor de banco de dados. Legal que. Usuário e senha. Seja diferente. Vou dar todas as permissões. Para o usuário Guacamole. E depois. Eu vou aplicar aqui. Os grants. De permissão. No banco de dados. Do Guacamole. Para o usuário Guacamole. E aplicar. E fazer o flush final. Com isso. Ele vai conseguir. Acessar o banco de dados. Criar as tabelas. Atualizar. E fazer todas as permissões. Básicas. Outra coisa importante. É a variável. De dependências. Do Guacamole. Nesse cenário. Eu dependo do Tomcat. Tudo bem. Então. Já tem vídeo. Da instalação e configuração. Do Tomcat 9. Aqui no servidor. Ubuntu. Lembrando que ainda. O Tomcat 9. Na versão 22.04. É o Tomcat 10. Então. São versões diferentes. Preciso do Bind. Porque eu estou utilizando. Tudo por nome. E o banco de dados. MySQL. Logo em seguida. Eu tenho a variável. Das dependências. Do Guacamole. O Guacamole. Depende de várias bibliotecas. Para poder fazer. A sua conexão. Então. Eu já deixei aqui. Todas as dependências. Dele. Que é todas. As bibliotecas. Necessárias. Para autenticação. E acesso remoto. Nos aplicativos. Como o protocolo RDP. Da Microsoft. O Telnet. O SSH. Ou VNC. E finalizando. A porta padrão. Que o Guacamole. Trabalha. É a 4822. Então. Aqui são as variáveis. Básicas. Dos parâmetros. Né. Então. Já está. Tudo ok. Próxima etapa. É o arquivo de propriedades. Do servidor. Aqui é importante. Customizar. Primeira variável. Muito importante. É o arquivo de configuração. Do hostname. Do Guacamole. Server. Como eu estou instalando. O localhost. O nome. Eu vou colocar localhost. Não precisa colocar o nome do host. No meu caso. É PTSPO01. É WS01. E nem o nome FQDN. A porta padrão. Que vai trabalhar. A 4822. Tem que só tomar um cuidado. Para essa porta. Não entrar em conflito. Com outro serviço. Só que aqui é importante. Né. Muito importante. Aqui. Você pode perceber. Que a linha. De mapeamento. De usuários. Eu deixei comentado. Porque eu não vou usar. O mapeamento. Do arquivo XML. De usuários. Eu vou fazer a criação. Utilizando o banco de dados. Então aqui embaixo. Já está as conexões. Do banco de dados. Utilizando o conector. JDBC. Então o Guacamole. Vai se conectar. No meu MySQL. E lá vai ter o banco de dados. Dele. Que vai estar em localhost. Na porta 3306. Que é o padrão. Do MySQL. Mas lá tem uma base de dados. Chamada Guacamole. Um username. Chamado Guacamole. E a sua senha. Guacamole. Aqui em cima também. São os protocolos. De autenticação. Quando você prover. A autenticação. Utilizando aqui. O mapeamento. De usuário. Então são esses dois. Que você precisa. No meu caso. A autenticação. Vai ser via banco de dados. Então já está. Tudo ok. Outro arquivo. Muito importante. É o Tomcat 9. No Tomcat 9. Que é o serviço principal. As configurações. Do serviço. Do Tomcat. Você precisa habilitar. Agora. O caminho do home. Do Guacamole. Que por padrão. Ele vai ficar em barra etc. Barra Guacamole. Porque lá dentro. Que fica os arquivos de configuração. E o arquivo war. Para ele poder rodar. Os clients. Então eu preciso indicar. Então também já está aqui. Tudo ok. Outra coisa. Que eu não vou usar. Mas eu já deixei aqui. O arquivo. Que é o mapeamento. Do usuário. Se você não usar banco de dados. Aí você precisa usar. O mapeamento. De usuário. Um detalhe muito importante. Porque você precisa gerar. Senhas. Do Guacamole. Admin. Aí você vai utilizar. O comando printf. Ou echo. Utilizando via. Open SSL. Ou utilizando. MD5. Para poder criar a senha. Aqui ó. Do usuário. Que é o Guacamole. Admin. Então cuidado. Porque aqui. A minha senha padrão. Ela é pti. Arroba 2018. Lá no meu vídeo também. Do Ubuntu. É a mesma coisa. E aqui está as configurações. Caso você queira fazer. Via SSH. Via Telnet. Via RDP. Da Microsoft. Também acessando dois. Aqui ó. Windows 7. E o Windows 10. Porque o Windows 7. Tem um probleminha ali. De cache. De bitmap. E tudo. Aí eu já deixei. As variáveis. No 10. Funciona muito bem. E também acessando. Via VNC. Então aqui. Esse arquivo. Eu não vou utilizar. Mas já deixei. No projeto. E o último arquivo. Agora. É o arquivo aqui ó. De instalação. Do Guacamole. No meu. Ubuntu Server. Já deixei bem documentado. Ainda vou documentar mais. Algumas opções. Para você. O que é o projeto do Guacamole. O Apache Guacamole. O site oficial. E outras soluções. Também de desktop. Que geralmente. A gente chama isso daqui. De gator. De desktop. É muito parecido. Com o conceito. Do terminal server. Lá da Microsoft. Para você exportar. A área de trabalho. Ou um aplicativo. Remoto. Via web. E aqui. Temos o famoso. No machine. O mesh commander. O root desk. E assim. Sucessivamente. Outra coisa importante. É o usuário padrão. Quando eu fazer. A parte do acesso. O usuário padrão. Vai ser o Guacua admin. Com a senha. Guacua admin. Aqui embaixo. Já deixei. Algumas configurações. Que eu vou fazer. Na parte. Do acesso. Só que aqui. Ainda não atualizei. Depois eu vou fazer. A configuração. Dos grupos. Bonitinho. Só que aqui embaixo. Eu ainda não atualizei. Tá pessoal. Das configurações. Que eu vou fazer. Dentro do Guacua. Server. Então depois. Eu vou deixar. Bem documentado. Para você. Na hora de configurar. O RDP. O Telnet. O SSH. E o VNC. Outras coisas importantes. Eu já deixei. Aqui embaixo. Também as instalações. Que eu vou testar. A instalação do VNC. Aqui no meu Mint Desktop. Também fazendo o Telnet. Que hoje. Não é indicado. Tudo bem. O indicado. É sempre o SSH. E o SSH. Para fazer alguma configuração. Lembrando que aqui. Nesse meu curso. Eu tenho as configurações do SSH. No nível mais alto. Mas vamos lá. O que é importante. Primeira variável. É a variável. SOURCE. Onde que eu faço a conexão. Com o meu arquivo. Parâmetros. Para ele poder baixar lá o arquivo. E ver todas aquelas variáveis. Outra coisa muito importante. O meu script. Eu vou checar. Então. Eu tenho um bloco de IF básico. Onde que eu vou checar. Se o usuário é root. E a distribuição. É a 20.04. Todos os meus scripts. Foram homologados. Para a versão 20.04. Outro detalhe importante. Eu tenho outro bloco de IF. Que eu vou verificar. Se você tem internet. Porque eu preciso. Para atualizar o servidor. Baixar todo o servidor. Do Guaco a mole. E fazer a instalação. Das dependências. Outra coisa importante. Também é um IF básico. Que eu vou verificar. Se a porta. 4822. Está disponível. No seu servidor. A partir desse momento. Eu tenho um laço de looping. Onde que eu vou verificar. As dependências. Do Guaco a mole server. Eu dependo do bind DNS. Porque eu estou trabalhando. Com o nome. Dependo do lamp server. Não do Apache. Mas no meu lamp server. Eu instalei. Configurei o MySQL. Dependo do Tomcat. Na versão 9. E dependo também. Das configurações. Do OpenSSL. No Tomcat. Porque eu estou acessando. Tudo criptografado. Tudo via HTTPS. Dúvidas? Todos os vídeos. Está aqui no canal. E os meus scripts. Outra coisa importante. É um IF. Também. Onde que eu vou verificar. O arquivo de log. Todo o meu script. Vai gerar um arquivo de log. E que vai ficar lá. Em barra etc. Barra var. Barra log. O nome do script. Isso facilita bastante. Você analisar os problemas. Do script. Falha na instalação. Qualquer coisa. Aí você manda. Na minha guia. Em suas. E vamos lá. A partir desse momento. Vou começar a instalação. Aqui. Do Guaco a mole server. No meu Ubuntu server. Vou verificar. Se o Apache está funcionando. O Apache já está trabalhando. HTTPS. Na porta 8443. E o Guaco a mole server. Trabalha na porta. 4822. Depois eu vou acessar o meu Apache. Na porta 8443. E ele vai criar uma aplicação chamada Guaco a mole. Então nós vamos usar o Apache como aplicativo. Então vamos lá. Todos os meus scripts. Seguem o mesmo padrão. Então não tem diferença nenhuma. Primeira etapa. Vou adicionar o repositório universal. Multiversão. E o restrito. Vou atualizar as listas do APT. Vou fazer uma atualização completa. do meu servidor. E logo em seguida. Eu vou remover todos os aplicativos desnecessários. A partir desse momento. Eu vou iniciar a instalação do Apache Guaco a mole server. E o client. Primeira etapa. Vou fazer a instalação das dependências do Apache Guaco a mole. Feito isso. Vou baixar aqui o conector. Vou fazer a instalação do conector. Tudo certinho. A partir desse momento. Eu vou baixar o Guaco a mole server. Então vou baixar o arquivo tar.gz. Vou remover se tiver algum arquivo tar.gz. E depois eu vou fazer o download. Feito o download. Eu vou descompactar o arquivo do tar.gz. Do Guaco a mole server. Ele vai criar uma pastinha com um nome também chamado Guaco a mole server. Só que a instalação do Apache Guaco a mole server. No um ponto server. É a base de compilação. Então eu vou acessar o diretório do Guaco a mole server. Vou digitar o comando auto reconfig. Para ele auto reconfigurar as minhas opções. Depois eu vou digitar o comando ponto barra configure. E vou indicar o arquivo. O diretório de inicialização. Que por padrão ele fica em barra etc. Barra init.d. Depois eu vou compilar com make. E vou fazer a instalação com make install. E vou verificar depois o ldconfig. Todas as configurações de biblioteca. Se está tudo ok. Feito a compilação e a instalação. Vou sair do diretório. A partir desse momento. Vou iniciar o serviço. Do Guaco a mole server. Utilizando ali o comando systemctl. Habilitando o serviço. Que é o Guaco a cd. E iniciando o serviço. Dando tudo ok. Vou verificar se o serviço está funcionando. Utilizando ali o comando systemctl status. A partir desse momento. Eu vou fazer a criação dos diretórios. Principais do Guaco a mole server. Para receber os clients. Principalmente o Guaco a mole client. Primeira coisa. Vou criar o diretório. Barra etc. Barra Guaco a mole. Lá dentro. Depois eu vou criar dois diretórios. As extensões e as bibliotecas. Que são os libis. Depois eu vou criar. Vou baixar da internet. O arquivo do client. E já vou salvar. Dentro do diretório. Barra etc. Barra guaco a mole. E lá dentro. Vai ficar o arquivo do war. Que é o guaco a mole. War. Vou criar dois links simbólicos. Do barra etc. Barra guaco a mole. Guaco a mole war. E também do diretório. Dentro do patch padrão. Que é o patch padrão. Do tomcat. Para ele já entender. Que é uma aplicação. A partir desse momento. Eu vou baixar a autenticação. JDBC. MySQL server. Para o guaco a mole. Então se eu tiver. O arquivo vou remover. Vou fazer o download. Vou descompactar o arquivo. E lá dentro. Tem dois arquivos. Do tipo jar. E vou copiar. Para o diretório. Barra etc. Barra guaco a mole. Barra extensions. Que são as extensões. E para a sua biblioteca. A partir desse momento. O guaco a mole server. Agora já tem as conexões. JDBC. E depois eu vou copiar também. Já copiei aqui. Tanto os dois. Já a autenticação. E o Java. Que são os conectores. Para os seus diretórios. Uma vez feitas as conexões. Agora vou fazer a criação. Da base de dados. Do MySQL. Do guaco a mole server. Então vou criar. A base de dados. Guaco a mole. O usuário guaco a mole. Com a senha guaco a mole. Vou dar as permissões. E fazer o flush. No final. Se tiver tudo ok. A partir desse momento. Agora você pode popular. A criação das tabelas. E as informações do guaco a mole server. No MySQL. Então dentro do diretório do guaco a mole. De autenticação. Tudo bem. Você tem lá um arquivo SQL. E onde que eu vou popular. No meu banco de dados. Usando aqui o user mysql. Que no caso é root. Com a senha do root. Mas na base de dados guaco a mole. Beleza. A partir desse momento agora. Vou fazer as atualizações. Dos arquivos. Então vou atualizar o arquivo do tomcat. Vou copiar de novo. O arquivo. Que são guaco a mole. Das propriedades. E usuários. Para o diretório. TC barra guaco a mole. E também vou copiar o arquivo tomcat 9. Que está lá em default. Para as configurações default. Então eu faço um backup. Do tomcat 9. E copio o novo arquivo. Um detalhe importante. Que eu não vou editar o arquivo user mapeamento de usuário. Feito isso. Eu vou editar o arquivo guaco a mole. Propriedades. Do servidor. E o arquivo do tomcat. Que fica em barra etc. Barra default. Tomcat 9. Que é do servidor. Finalizo. Reinicializando o serviço do tomcat 9. E também o serviço do guaco a mole server. Verifico se os serviços. Estão ok. E principalmente. E se as portas a 8443 do tomcat. E a porta 4822 do guaco a mole. Está tudo ok. E no final. É o meu script aqui. Que vai calcular. O tempo. Da instalação. E a configuração do guaco a mole server. E o client. No seu servidor. Ubuntu. Beleza. Então aqui. Já temos todos os arquivos de configuração. Comentado. No próximo vídeo. Agora eu vou fazer a instalação. E para finalizar. Vou fechar tudo aqui. Porque eu não mudei nada. Então já está tudo ok. Tudo atualizado. E fechar aqui o meu projeto. Beleza. Arquivos de configuração do guaco a mole server. E o client. Tudo ok. No próximo vídeo. Agora. Fazer a instalação e a configuração. No nosso servidor. E para finalizar. Não esqueça de acessar aqui o meu canal. No YouTube. Que é o Bora para a Prática. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. E nunca esqueça do meu lema. Bora para a Prática. Sucesso sempre. Abraço. Até o próximo vídeo.